Boris C10, o cara das bandas Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer pé O teu beijo, o teu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha eu tô aqui de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Eu cheiro do teu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha eu aqui de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que que tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Vai no sul Vai no sul Cês tão aí pra ouvir, irmão Balneário do Paulo aqui no Machino, meu irmão Tamo junto Se liga Meu parceiro Marcelo Tá show de bola, ponto net Meu parceiro forte Vai no sul Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tudo que é casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as santinhas Mas eu gosto Vem Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Olha, não tô valendo nada Tudo que é casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as santinhas Mas eu gosto É das errada Eu sou botada Nas cachorras Botada Nas santadinhas Não é puta É puta É churrada 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 Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tudo que é casamento, mas eu quero paixonada Nada contrai, santinha, vem comigo assim, ó Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, olha, não tô valendo nada Tudo que é casamento, mas eu quero paixonada Nada contrai, santinha, mas eu gosto é das errar Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só botada nas putaria, olha, só botada nas putaria Só botada nas putaria, olha, só botada nas putaria Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Eu passei, eu gosto de Gustavo do Mosque, Food Park, Renanção no Pará Não posso te levar Não posso te levar Não posso te levar A sua amiga veio me falar Logo depois que você foi desabafar Sobre nós dois E o passapém por dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, a nuvem apelada E na DVD, aí cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé diferente Deixa a marca na sua raiva E no seu corpo quente A sua amiga veio me falar Logo depois que você foi desabafar Sobre nós dois Sobre nós dois E o passapém por dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, a nuvem apelada E na DVD, aí cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé diferente Deixa a marca na sua bruta E no seu corpo quente Ei, estou na infância Meu pássaro forte, Paulo O nome do palneário do machismo que é, hein Paulo Chegou Pra que fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar E deu um chá de cama Como é que não cama nessa safada Todo mundo falou Pra eu não chorar Mas o meu coração chamou É que ela tem fama Ela é ruim ou não Mas ela é boa É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Por suprimento Se se apaixonar, se preparar Por suprimento Se se apaixonar, se preparar Por suprimento É que eu acerto, acerto, acerto Se sento sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Por suprimento Aqui é diferenciado, irmão Pensa, ó Pra que fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar E deu um chá de cama Como é que não cama nessa safada Uou Todo mundo falou Pra eu não chorar Mas o meu coração chonou Uou É que ela tem fama Ela é ruim ou não Mas ela é boa É que eu jogo sem sentimento Meu parceiro forte, Paulo Partido Buquim Se se apaixonar, se preparar Por suprimento É o nome do Maranhão Sigo Se se apaixonar, se preparar Por suprimento É que eu jogo sem sentimento Meu pico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Por suprimento É o nome do Maranhão Vinicius do Maranhão Uma praça, meu querido Júlio de Cenejo do Maranhão Pra que, pra que Pra que Que eu fui ouvir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Eita Te de cana e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela dada, não é a meia Hoje a gente larga Que quer largar, não passa A noite acordada, na cama penada Esperando pra estregar a raba Que quer largar, não passa A noite acordada, na cama penada Esperando pra estregar a raba Machuca, 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 machuca Vai meu tempo Pra que, pra que Que eu fui ouvir o áudio dela no rolê Que eu fui ouvir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Você na rua, eu em casa Você na rua, eu em casa Naquela dada, não é a meia Hoje a gente larga Que quer largar, não passa A noite acordada, na cama penada A noite que é varada Esperando pra estregar a raba Que quer largar, não passa A noite acordada, na cama penada A noite que é varada Esperando pra estregar a raba Vem comigo assim, ó Machuca, machuca, vem Vem comigo assim, ó, vai Machuca, machuca Sérgio Bonifá Viva o meu parceiro Paulo Baixinho do buquim aqui, viu Show de bola, o faldeado do Paulo Vai no swing, independente Pô, meu mateiro estourado, papai Jogar no swing Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você em outra mesa acompanhada Escorro, essa paixão, apaixonada Por viver, por viver, vai, vai O lado de coração, cachorro O lado de coração O lado de coração, cachorro O lado de coração O lado de coração O lado de coração O lado só até que eu não envolvi Vem comigo assim ao vivo, a gente vai falar É assim ó Logo hoje que eu tava vendo Eu sei que é saudade de você Acende a minha vida e convite pra comer Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra vez acompanhada E esse coração cachorro quando te vê Vem comigo assim ó, solta! Pula de coração cachorro, pula de coração Pula de coração cachorro, pula de coração Pula de coração, solta, solta pelo Ivão É swing, sessão, levantar ao vivo Diretamente do maldeado do meu parceiro Pula de coração, pula de coração Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado E amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma Vem comigo assim, ó Eu disse, ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado E amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, 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 vá pro papo Toma luz com macho Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma ribolado E toma, toma, vá pro papo Deu um gosto Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Brota na minha casa, eu vou feetar, o chave andado Brota na minha casa, eu vou feetar, o chave andado Estourou, papai! Estourou, papai! O Ferrinha do Baixão 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 Sei que eu posso ir dar nela Prefiro, vem É bloco e bloco dela O contatinho dela é bloco e bloco dela O contatinho dela é bloco e bloco dela O contatinho dela é bloco e bloco Vem assim, ó É bloco e bloco, é bloco É bloco e bloco O contatinho dela é bloco e bloco Para ver bater a história do pai Pepe Drus é o nome da fera, menino Tudo Festa de pau, vim bom Vem comigo Essa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Só do lado espessa Um chuveiro quente Um filme de romance Disfarçada a mente Mas não na frente Ninguém Não traiu ninguém E como eu tô falando pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir E se ela descobrir eu perco ela e ela E se ela descobrir eu perco ela e ela E como eu tô falando pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir eu perco ela e ela E se ela descobrir eu perco ela e ela E se ela descobrir eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não erro dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Lomar Produções E se ela descobrir, eu perco ela 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 Eu perco ela E se ela descobrir, 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 eu perco ela E se ela perceber, eu perco ela E se ela descobrir, eu perco ela E se ela descobrir, eu perco ela E se ela descobrir, eu perco ela E eu perco ela E se ela descobrir, 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 eu perco ela